Oi, bem-vindo ao Magazine Holistic, tudo bem? Não deixe de se inscrever no canal e que o link do produto tá na descrição do vídeo. Nesse vídeo a gente vai falar do drone DJI Mavic Mini Fly More Combo com câmera de 2.7K. Abra as portas do céu com esse drone desenvolvido pela DJI. O Mavic Mini Fly More Combo é parceiro ideal para libertar sua criatividade, elevando a outro nível seus momentos únicos e extraordinários. Graças ao intuitivo aplicativo DJI Fly, desfrute de uma experiência e voo simplificada de uma perspectiva sem igual. Pesando 249 gramas, o Mavic Mini é quase tão leve quanto um smartphone tradicional. Isso faz com que ele seja excepcionalmente portátil e coloca na classe mais segura de peso de drones, o que pode isentá-lo de certos regulamentos em vários países. O Combo Fly More do Mavic Mini conta com acessórios adicionais, como um protetor de hélices em 360 graus que protege as hélices por completo, melhorando a segurança do voo. Um controle remoto exclusivo exibe transmissões de em vídeo em HD a uma distância de até 4 km. Seus pinos de controle removíveis podem ser armazenados com facilidade dentro do controle remoto, tomando-se ainda mais portátil. Desfrute de até 30 minutos de tempo de voo com bateria completamente carregada. Então se você quer adquirir esse drone, clica no link aqui na descrição do vídeo, acesse nosso site, compre no boleto no cartão e saia voando já com seu drone.